Eu era muito nova, não sei direito. Teve um amigo meu que me falou uma parada, Mariana, que eu tenho pensado, refletido muito sobre isso. Será que talvez o artista, ele não é do Brasil e não do Estado? Ele é do Brasil? O que eu quero dizer é o seguinte. Lógico que tem que falar do Estado que veio, tem que valorizar e tudo mais. Mas eu acho que... Mais do que isso, ele está no Brasil, cara. Ele nacionaliza a música dele e ele passa a ser do Brasil. Eu acho que tem um problema nisso. Muita gente fala, pô, o cara é daqui do Estado, saiu, não fala daqui. Mas ele não é obrigado a ficar falando daqui. É, não é. Não é obrigado, exatamente. Eu também concordo. Eu acho que eu não vejo problema nenhum o cara sair daqui. Você falando isso aí, eu pensei o seguinte também. Qual o problema também da galera daqui não conhecer ele também? Pô, é igual... Tem outro público que conhece. Porque, na verdade, os públicos são muito linchados, né? A minha crítica, na verdade, é mais quem conhece. O cara conheceu, mas ele já conhece com aquele... Hum, é daqui, não vou vir. Ah, tá. Entendi. Você está entendendo? Minha crítica é mais isso. Você acha que tem isso? Será? Lógico. Lógico. Não sei. Lógico que tem. Não tinha pensado, na verdade, por esse lado. Eu acho que sim. A galera encontra um artista que é daqui e ele não acompanha. Não valoriza. Entendeu? Quando a pessoa não conhece, é uma coisa. Porque não chegou o produto pra ela. Nunca tinha pensado que poderia ser esse pensamento. Não chegou o produto pra ela. Difícil. Hoje é competitivo. Você trabalha com música. Você sabe disso. A competitividade. Nossa. Pra você entregar uma música no YouTube, no Spotify, é muito difícil, cara. Muito difícil. Você bota o sertanejo aí, o sertanejo bota um milhão numa música pra... Aí bota lá 24 horas, um milhão de views. Não é tudo de AdSense no YouTube. Agora, deve dar uma gomia. É difícil. O cara que é do cenário musical vê uns bananas estourando, né? Não dá, não? Uma música muito boa. Ah, olha. Não sei, cara. Muita gente fala umas coisas comigo. Tipo, você chega pra mim e fala. Cara, olha que música horrorosa. Que tá estourando aqui. E aí umas pessoas com uma música linda. Fala, menciona pessoas ou até fala comigo. Tipo, tipo assim, olha a diferença de letra. Como é que isso tá estourando e fulana não. Ou você não, sabe? As pessoas têm muito essa crítica, assim, pessoas que eu conheço. Mas eu acho que isso é muito relativo. Tipo assim, eu acho que não dá pra gente julgar. É... Ai, sei lá. É porque tudo é gosto, entendeu? Você caiu na graça do povo? É porque é bom, gente. Não tem como você falar que aquilo é ruim. Porque se fosse ruim, não ia estourar. Sabe? Mesmo assim, quando uma coisa... É aquilo que até a Melody fala. Olha, eu citou na Melody. Mas é... Não, mas é sério. Juro. Ela tá rindo por um motivo especial. Você vai entender depois. Você vai entender depois. Ah, não tá. Ah, não tá. Hum, tá. Ela falou um negócio de falem bem. Eu falei mal, mas fale de mim. Por mais que, às vezes, aquela tal da música Caneta Azul. Que muita gente falou mal. Que estourou. Que música é essa que tá tocando? Caneta Azul. É, mas o cara ficou conhecido. O cara ficou famoso. Nem que foi por uns 15 minutos de fama, sabe? Tipo, ele ganhou alguma coisa com isso. Sim. Então, assim, caiu na graça do povo. Mesmo que seja falando mal. Que seja falando engraçado. O importante é que ele conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu o destaque que ele queria. Então, eu não sei se dá muito pra julgar. Falar, tipo, umas besteiras ruins que estouram. Se dá, é muito relativo. Mas, assim, você ia querer estourar de uma forma dessa? Não, porque eu trabalho muito pra poder estourar mostrando a minha verdade. Pra poder mostrar o que eu acho sobre meus pensamentos da melhor forma. A gente que tá de fora vê que o cara estourou. Pô, o cara estourou, ganhou uma grana, não sei o quê. Mas, talvez, no meio dele, ele é a maior chacota. É. Porque é muito bizarro o que aconteceu. É muito louco isso. Mas eu entendo o seu pensamento. Não vou me dizer que, às vezes, eu fico, tipo, assim, Poxa, eu tô me doando tanto. Mano, o que é estourar igual um E.T. Rodolfo, por exemplo. Quem é isso? Aí, não é dela, não. Não é dela, não. A gente é velho, Vini. Gente, eu dei 21 anos, 2000. Ela é milenial, cara. Milenial, mano. Mano, que louco. Ah, eu não entendo essas paradas milenial aí, não. E.T. Rodolfo, pra quem tá assistindo aí, mano. Era um... Pô, ele se entende tudo de gerações. Ele tem um... Você entende? É, pô, ele fez um... Você é geração Z? Ele fez um estúdio especializado nisso, pô. Ele apresentou isso no TCC de faculdade dele. Caraca, que irado. Irado. É mentira, é mentira. É mentira. É mentira. Aí. Tá de quando? Mas o que? Não pegou, mas ele é de outubro de 2021, galera. Se liga. Mas o que eu tava... Eu esqueci que eu ia cumprimentar essa informação aqui. Você ia falar do E.T. Rodolfo. E.T. Rodolfo, pra quem não conhece. E.T. Rodolfo. Não conheço. Existia o programa do Gugu no SBT. Gugu, você conheceu? Gugu. Gugu, você. Faustão? Aquele meme do Rodrigo Faro, muito bom. Então, aí ele... Nessa época, eles, anos 90, lançava muita gente estranha. Porque chamava atenção. Aí uma dessas pessoas estranhas eram dois caras. Era o E.T. Rodolfo. O Rodolfo era um cara altão, magrinho, assim. Devia ter uns 2,10 metros. E o E.T., que naquela época, as pessoas achavam isso bonito. Ele tinha um problema físico, provavelmente, assim. De nascença, uma deficiência. E chamava ele de E.T. Ele era um artista que trabalhava com essa imagem dele. Ele era... Não era isso. Ele não era não, não. Ele tinha um outro... Não? Não, não. Ele tinha um... Não era nanismo, não. Ele tinha algum... Enfim. Por exemplo. E aí eles começaram a... Pô, cara, vamos explorar melhor essa imagem. Deu muito dinheiro com isso. E naquela época, todo mundo gravava música, mano. Estourava. Cara, não foi o Rick Bonadio que gravou eles dois, não? É a época da Gretchen também. O Rick Bonadio que gravava muita gente assim, Mariano. Mas o Rick gravou, E.T. Rodolfo. O Rick produziu os caras. Gente, eu nem sei o que é. E.T. Rodolfo. Enfim. Eu vi ele dando uma entrevista. Essa informação não é válida pra quem tá assistindo. Não serve pra porra nenhuma. Não é possível. Valeu. 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 Valeu.